Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Um bota um outro tira, um bota um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Um bota um outro tira, um bota um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Pra botar na pipoca Bota um tapa na cara, bota um tapa na bunda Vou puxar teu cabelo, vou te chamar de puta Vou botar um tapa na cara, bota um tapa na bunda Vou puxar teu cabelo, vou te chamar de puta Vou dar tapar na cara, vou dar tapar na bunda Vou puxar teu cabelo, vou te chamar de puta Vou dar tapar na cara, vou dar tapar na bunda Vou puxar teu cabelo, vou te chamar de puta E aí, tá mais valioso do que o dela, velho É lindão Toma, toma, toma puxão de cabelo Toma puxão de cabelo, tapinha na bunda e engordando o grilo Toma puxão de cabelo Toma puxão de cabelo, tapinha na bunda e engordando o grilo É outra, 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 é Amém.